O conceito não é aleatório, ele não é aconteceu, foi sorte. Tem gente que trabalha assim. O conceito é construído. Então, como você constrói esse conceito? Você entende, você define quem você quer atender, que nicho que você vai atuar, que segmentação que você vai ter. O que essa segmentação quer? O que essa segmentação deseja? E o que eu vou entregar para eles? E o que eu vou entregar para eles?